Existe um orixá que leva embora as coisas que não nos acrescenta. Leva mágoa, culpa, raiva, rancor, leva a dor da rejeição, da decepção. Ele vem em forma de cura, às vezes lento, às vezes nem se sente arrastar. Quando percebemos, já foi. Ele transforma sentimento. Se há alguma coisa sólida para que seja dissolvida aí dentro, confia na mão dele e segue a vida. Ele levará no vento. O orixá que refaz e sana a ferida. É o orixá, tempo. Existe um orixá que leva embora as coisas que não nos acrescenta. Leva mágoa, culpa, raiva, rancor, leva a dor da rejeição, da decepção. Ele vem em forma de cura, às vezes lento, às vezes nem se sente arrastar. Quando percebemos, já foi. Ele transforma sentimento. Se há alguma coisa sólida para que seja dissolvida aí dentro, confia na mão dele e segue a vida. Ele levará no vento. O orixá que refaz e sana a ferida. É o orixá, tempo. Existe um orixá que leva embora as coisas que não nos acrescenta. Leva mágoa, culpa, raiva, rancor. Leva a dor da rejeição, da decepção. Ele vem em forma de cura, às vezes lento, às vezes nem se sente arrastar. Guai, seu app de vídeos curtos.